É uma pessoa que já vem ao Correntes há vários anos, lança amanhã aqui um livro. Pode desvendar alguma coisinha sobre então o seu livro? É uma história complexa, o meu protagonista é uma mulher, mas é também a vida dela e o que lhe vai acontecendo, o encontro com uma pessoa que é fundamental na sua vida e com um homem, mas quer dizer, não se resume em duas palavras um romance, é um romance que é de fogo, que se baseia em personagens muito fortes, acabem acontecendo coisas boas, coisas más, coisas assim e assim, mas sobretudo o romance chama-se Coração Mais Que Perfeito e o coração quando é mais que perfeito já deu a volta, já é imperfeito outra vez, é tudo o que posso dizer.